A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, apresados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo do Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Comigo, Eduardo Araújo, com ela, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. Paulo Renato. Deus nos abençoe. E vamos, nós, dando continuidade aqui, no nosso estudo, Livro dos Médiuns, capítulo 6, que trata das manifestações visuais, item 100, o tópico Pergunta sobre as Aparições. E nós estamos na questão de número 27. E a pergunta é a seguinte, de Allan Kardec. Pode-se provocar a aparição dos Espíritos? Resposta. Algumas vezes, sim, mas muito raramente. A aparição é quase sempre espontânea. Para que alguém veja, os Espíritos precisam ser dotados de uma faculdade especial. Quer dizer, a pessoa pode ficar ali falando, 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 Paulo Renato, mas... Primeiro, ela tem que ter a condição de ver, né, que é uma questão orgânica, segundo os Espíritos falam. Segundo, o Espírito tem que querer se fazer ver. A pessoa pode ter a condição orgânica, o Espírito pode querer aparecer, mas pode não haver a permissão. E ainda tem uma quarta situação, que tem que haver uma combinação dos fluidos. Quer dizer, é muito mais complexo do que as pessoas podem imaginar. Além do que, muitas vezes, mesmo evocando o ente querido, alguém próximo ao nosso coração, a gente pode ter, às vezes, surpresas desagradáveis. Numa dessas obras do André Luiz, não lembro se é no domínio da mediunidade, alguém pode lembrar aí qual é a obra. Tem uma situação lá de uma mãe, que o filho desencarnou, numa situação difícil, e ela vivia evocando a presença dele. Até que ela adoeceu, estava lá para uma situação corporal de saúde complicada, e ela começou a perceber mais nitidamente a presença do filho, que ela ficava evocando todos os dias, durante muitos anos. Então, em dados instantes, lá no seu chamado delírio de morte, ela ficava descrevendo determinados animais como se estivessem em um ambiente. E o familiar que cuidava dela falava que ela estava delirando, etc. Aí o instrutor do André Luiz falou, não, ela está lendo na cabeça do filho. As perturbações, os quadros mentais, as imagens com que ele se nutria, pela simpatia dela para com ele, ela acabava lendo direto na mente dele, vendo aquelas imagens. E ela julgava que fossem situações verdadeiras, e ficava apontando para o lugar do cômodo. Ali, aranha, ali, não sei o quê. Então, às vezes, mesmo evocando um ente querido, às vezes a gente pode estar trazendo problemas que poderiam ser perfeitamente evitáveis, porque a gente não conhece a pessoa, não sabe... A realidade é como ele está. É, o seu estado emocional, o seu estado psicológico. E mesmo que não seja uma pessoa tão perturbada, assim, no campo dos valores, mas ela pode estar momentaneamente perturbada pelo desencarno, porque foi separada dos seus, se viu separada de tudo aquilo que mais prezava. Então, o seu estado emocional pode não ser tão tranquilo assim, e a presença dela vai fazer muito mal. Realmente, eu tive uma experiência pessoal nesse sentido, de um espírita desencarnado, que realmente me causou algumas incômodos durante muito tempo emocional. E a intenção dele, depois, numa reunião mediúnica, através de uma média muito boa, muito segura, ele falou que não desejava mal nenhum, né, mas que descreveu lá as situações dele, e era aquilo mesmo que eu sentia e que a média não sabia. Então, às vezes, aproximar pessoas, embora não sendo essencialmente ruins, mas que estejam numa posição emocional complicada, pode nos trazer grandes e profundos aborrecimentos no campo da nossa mente e das nossas emoções. Então, é mais saudável realmente não invocar. As pessoas falam, ah, mas Kardec evocava. Mas ele era o missionário, né, para essa tarefa. E ainda tem um detalhe, né, que o Marco Aurélio sempre, o nosso presidente lá da CEF, lá na Penha, o Marco Aurélio sempre, quando fazia esse estudo, ele falava, Kardec evocava, mas ele tinha uma assistência espiritual, e antes de evocar, ele perguntava a São Luís, perguntava a Erasto, perguntava a Ferenon, posso evocar? É possível? Quer dizer, ele não saía chamando, ao seu bel prazer, os espíritos que bem entendessem, Miranda. Não é assim. Você tem que ter uma assistência espiritual, uma responsabilidade, até porque Kardec sabia que nem sempre era possível chamar determinado espírito devido a diversas circunstâncias. E o espírito, pelo fato de estar desencarnado, não perdeu o livre-arbítrio. Exatamente. Ainda tem isso. Eu chego na casa do... Ah, eu vou na casa do Paulo Renato. Aí eu toco a campainha. Eu não combinei nada com ele, ele não me disse que estava em casa, ele não está disponível para mim, e ele vai responder. Vai atender só porque eu bati na campanha dele. Ele pode nem estar em casa na hora que eu toco a campainha. Aqui no capítulo 5, capítulo anterior a esse que nós estamos, das manifestações físicas espontâneas, Kardec justamente fala, traz essa questão da pergunta que ele sempre fazia aos benfeitores, como você lembrou. Kardec fala para São Luís, achas que convém evoquemos o espírito a que nós temos referido para lhe pedirmos algumas explicações? Aí o benfeitor responde, evoca-o se quiseres, mas é um espírito inferior que só te dará respostas muito insignificantes. Aquele espírito lá perturbador, né? Da rua Adenoer, se eu não me engano. Então, capítulo 5 aqui, e tem 8. Tem várias outras situações, Kardec faz o mesmo procedimento. Isso. E tem 8 aqui do capítulo 5, e tem 94 aí que parágrafo 8. Interessante. É isso aí. Então vamos nós aqui seguindo, questão 28A. Pergunta Allan Kardec. Não podem manifestar-se sob a forma de chamas os espíritos? Resposta. Podem produzir chamas, clarões, como todos os outros efeitos, para testar a sua presença. Mas não são os próprios espíritos que assim aparecem. Muitas vezes a chama não passa de uma miragem ou de uma emanação do perispírito. Em todo caso, é apenas uma parcela do perispírito que só se mostra integralmente nas visões. Ficou famosa aquela imagem quando Chico Xavier estava internado de aqueles clarões, né? Parecia um clarão mesmo, uma chama. Dois ou três clarões que adentravam a janela exatamente... Tem na internet, né? É, tem essa foto na internet. Exatamente na direção do quarto que estava internado Chico Xavier. E ele disse que fora visitado por Emmanuel e a sua mãe, né? E disse que logo depois ele começou a melhorar. Interessante. Então os espíritos podem se apresentar, mina, desta forma aí, né? Mas, como foi explicado aqui, não necessariamente, às vezes é apenas uma emanação do perispírito. Como já foi dito anteriormente em outros programas, que às vezes a apresentação não é tão agradável assim, né? E aí eu estava lembrando aqui, né? Que muitos ouvintes mandam para a gente perguntas no sentido assim... Ah, Eduardo, às vezes parece que eu vi, assim, claramente um vulto. E às vezes eles relatam um vulto escuro, às vezes um vulto mais claro, branco. Eles perguntaram se isso pode ser a presença de algum espírito. Dentro dessa resposta aqui, podemos dizer que sim. Não necessariamente qualquer vulto seja, mas que é possível, é. Pode ser. Eu lembro do Raul Teixeira certa vez narrando que no atendimento a pessoas que estagiam nas dores das ruas, né? Eles iam distribuir o alimento acho que uma vez no mês. E certa vez o Raul percebeu uma luz azul ao lado de um morador de rua. E ele foi procurar saber do que se tratava, aí o amigo espiritual falou, olha, vocês vêm aqui uma vez no mês distribuir alimento, mas esse senhor, ele não tem família, a família são os companheiros de infortúnia. Ele passa o dia catando papel, papelão. No final do dia ele vende papelão, vai no sacolão, compra legumes e ele distribui a sopra para os companheiros todos os dias da semana. Ele era o benfeitor ali. Ele era o benfeitor e estava acompanhado por um amigo espiritual que estava... É interessante essa questão, mostra que todos nós estamos sob a proteção de Deus. Isso aí. aqueles que fizemos por merecer e aqueles que ainda não fizemos por merecer, de qualquer maneira nós temos um amparo que nos é devido. Ninguém está abandonado na vida. As pessoas nos abandonamos, mas nunca estamos abandonados da atenção, digamos, de Deus ou da misericórdia de Deus. só nós criamos o nosso próprio sofrimento ou a nossa própria felicidade. E aí, complementando, que os ouvintes devem estar lá atentos, escutando no radinho ou pela internet, quando uma pessoa vê lá, percebe um vulto na sua casa e fica assustado, o que fazer? Eles perguntam. Olha, lembrar de Deus e orar, porque se tem mais alguma presença ali, é filho de Deus, herdeiro da luz, tanto quanto eu. as impressões que me causam e quando eu oro eu vou me sentir mais confortada. A oração é pedindo quem estiver ali que seja devidamente assistido e conduzido para o local da sua necessidade, que com certeza não deve ser a minha casa, porque eu não tenho recurso para oferecer nada de bom para ele. Eu ainda estou em laboratório? E aí, Paulo Renato? É justo. Corre? É, tem que ver também se não é a percepção visual, a questão da luz e da sombra. Isso. É importante que a pessoa cheque antes as questões materiais. O próprio Allan Kardec quando relata que ele estava lá no cômodo dele 10 horas da noite escrevendo tal coisa e ouve barulhos no seu quarto. Toda vez que ele reiniciava o escrito ou a escrita, o barulho reiniciava junto. E ele começou a verificar em torno do cômodo dele, fora do cômodo para ver se a causa não era física. então que a gente siga o exemplo de Kardec, o codificador. Vamos verificar antes se não é uma questão visual, se não foi aquela virada rápida de vista que deu esse contraste aí de luz e sombra. Às vezes até um carro na rua passando pode produzir a impressão de um vulto. É importante atentar para isso. Nem tudo é espírito. Nem tudo é espírito. Mas se verificar que realmente foi a entidade desencarnada, fazer como a Miranda sugeriu. Levar o pensamento a Deus é justamente o que eu faço. Falo claramente que eu não tenho condições de ajudar. Mentalizo o centro espírita que eu frequento. Peço os mentores espirituais para ser possível acolher aquela entidade. E a coisa vai se resolvendo na maioria dos casos. Eu estou percebendo aqui. Eu não sei se eu pulei a 28, que eu li a 28A, mas tem a 28 aqui. Eu li? Me deu até um branco. Os espíritos podem tornar-se visíveis sobre outra aparência que não seja humana. Eu acho que eu não li essa. Eu não. Então eu dei uma pulada. Eu estou igual o seu Alves, que frequenta lá a CF. O seu Alves deve ter gostado agora do meu pulo. Entendeu? Um abraço aí para o seu Alves. Vamos voltar aqui então que eu fui direto para a 28A e não li a 28. Os espíritos podem tornar-se visíveis sob outra aparência que não seja humana. A gente até falou isso nos programas anteriores aí. Resposta. A forma humana é a forma normal. O espírito pode variar a sua aparência, mas conservando sempre o tipo humano. Então, Paulo Renato, a gente até comentou aí de espíritos. A gente lembrou que se apresentam até como animais às vezes. Enfim, isso graças à plasticidade do corpo espiritual que obedece ao comando mental. É interessante. Não é só pensar. É tornar aquele pensamento uma verdade em si. É o pensamento com que nós nos alimentamos. Esse é que plasma em torno de nós essas aparências. Quer dizer, dar ao perispírito a forma do nosso pensamento, daquilo que estamos pensando. Porque a pessoa pode considerar, mas eu pensei e tudo o que eu pensar vai se tornar vivo em torno de mim. Vou moldar o meu perispírito conforme o meu pensamento mais simples. Não é esse. Não são os pensamentos mais simples. São aqueles com que, repito, com que nós nos nutrimos. Aqueles que fazem parte, digamos, do nosso cardápio moral, de nossa intimidade moral. Esse sim, por refletirem o nosso mundo íntimo e esses, com certeza, vão ser facilmente exteriorizáveis no corpo espiritual. Só não consegue alterar o corpo físico por causa da estrutura molecular, da forma como o corpo físico é construído. Nós não conseguimos quebrar a agregação da matéria ou das moléculas do corpo físico. mas por ser o corpo espiritual muitíssimo plástico, digamos assim, moldável, com sujeito a menor influência mental, então, naturalmente, nós vamos nos vestir, nesse sentido aí, nós vamos nos vestir em termos de corpo espiritual com o material que está em nossa mente, com o material com que nós nos afinizamos. Se pensamos de uma forma degradante, naturalmente, o perispírito vai refletir essa forma degradante. O próprio André Luiz faz algumas descrições a esse respeito quando determinadas pessoas de aparência física muito agradável saem do corpo, às vezes, elas têm uma aparência de bruxa, uma aparência menos agradável, porque esse é o seu estado natural, esse é o seu mundo íntimo, e nós podemos ver isso mesmo no nosso dia a dia. Quantas pessoas têm uma aparência agradável em termos de beleza, mas que o seu comportamento reflete outra coisa, quer dizer, se o corpo físico pudesse refletir o mundo íntimo daquela pessoa específica, com certeza nós não veríamos aquela aparência tão agradável, mas Deus na sua sabedoria não permite que o corpo físico reflita o espírito nesse campo, porque senão nós não nos suportaríamos uns aos outros. Tem dias que fica difícil suportar a nós mesmos. Imagine nós olharmos no espelho e não gostarmos muito da aparência que nós estamos vendo. O André Luiz faz diversos relatos a esse respeito quando ele vai em determinadas regiões e ele descreve algumas cenas que ele presencia, até em algumas situações ele faz referências a situações que parecem, que algumas entidades parecem zumbis, pessoas saídas do túmulo com a aparência muito degradante, muito chocante. O próprio André Luiz fica ou ficava chocado com aquela aparência e a gente realmente acaba associando com aqueles filmes que tem realmente de zumbi e tal. Então ele faz umas descrições lá daquelas aparências que realmente chocam e ele não descreveu tudo nem com todos os detalhes, então é possível sim que a gente molde o corpo espiritual com a aparência que não seja humana, mas que reflita o nosso estado interno, o nosso mundo íntimo. Por isso que a benfeitora Joana de Ângeles disse que cada um vive em torno das emanações do próprio pensamento. É um mundo que criamos para nós, dentro de nós será um mundo que vamos refletir para o outro, queiramos ou não, acreditemos ou não nisso. Os nossos pensamentos são o nosso vestimento, não é? É. O nosso alimento, o nosso vestimento, o nosso agasalho, então... é o material com o que vamos tecer a veste nupcial ou não. Muito. Vamos ler mais uma, não é? A vigésima nona. O que se deve pensar da crença que atribui a fogos fatos, a presença de almas ou espíritos? Superstição produzida pela ignorância, bem conhecida e a causa física dos fogos fatos. E aí? Acho que aquelas... Aqueles gases que se desprende do corpo em putrefação, né? É... Que existe por pouco tempo, depois se dissolve. Quer dizer, é... É... A gente... Ignorância, né? Tudo é ignorância no sentido do desconhecimento. A gente ouve falar de alma, de espírito, como não sabe o que é essencialmente, embora, é... Religiosos, a religião não nos... Não nos deu muito... Não nos deu muito detalhe sobre o que é o espírito, o que é a alma, o que é a morada é do espírito ao desencarnar. Embora as religiões cristãs especialmente falem do reino de Deus, de um reino bom para se viver, ela nunca entrou em detalhes a esse respeito, né? Que tipo de morada é essa que Jesus veio prometer ao homem? Quando ele mesmo fala é... Eu vou porque eu preciso ir para preparar-vos lugar para que onde eu esteja vós também estejais. Então, a religião tradicional nunca... Não teve condições de nos colocar com mais clareza essas questões espirituais. A doutrina espírita já nos ajuda nesse sentido, né? Ela traz a noção da imortalidade da alma, das moradas, muitas moradas aqui Jesus se refere, mas também traz esclarecimentos mais profundos a respeito da alma e do espírito e a respeito do seu corpo espiritual, do seu modo de vida, do modo de vida da pessoa desencarnada, das relações que ela estabelece entre os próprios desencarnados, relações com o mundo físico. Quer dizer, por desconhecer o que é a alma, a gente acabava considerando tudo que era estranho a alma, né? Pois é. E quem mora no interior, né? Nas cidades do interior que tem muita natureza em volta, tudo conspira, porque você vê o barulho de um animalzinho no meio da amada e tudo mais, você termina fazendo uma associação para o condicionamento. Eu lembro que quando era mais novo... Muito tempo, né? Faz algum tempo. Faz talvez 15, 20 anos, não sei. No máximo 20. Eu moro lá em Adendo de Caxias, eu nasci em Caxias e tinha lá os meninos, os colegas falavam que a gente não podia ir em tal lugar que tinha bananeira meia-noite, porque a bananeira gritava. E eles não falavam só para meter medo, não. Eles acreditavam mesmo e nenhum de nós íamos lá onde tinha bananeira com medo de escutar a bananeira gritando. Eles devem ter ouvido dos seus pais que ouviram dos seus pais que ouviram dos seus pais. É como ele diz aqui, a ignorância, a superstição produzida pela ignorância que vai passando como verdade de geração em geração. Então, a pessoa vê aqueles gases se evolutindo, saindo do túmulo e a ignorância diz que ela diz que viu uma alma, não viu a alma sair lá do túmulo e passa adiante e que por sua vez a pessoa que ouviu vai passar adiante também e vira uma cultura. Uma cultura baseada na ignorância, no preconceito, na superstição. A doutrina espírita, além de outros valores, tem esse valor para nós. Ela tira o caráter místico de tudo aquilo. Por isso que Kardec combatia muito a ideia que colocava colocavam que a doutrina espírita era o sobrenatural. Ao contrário, ela mostrava o que era a lei natural e que muitas vezes, claro, desconhecida ainda das pessoas. E justamente, ele disse que a doutrina espírita não se construía ou não se baseava no sobrenatural. E se insistissem nesse ponto, Kardec dizia que a própria igreja também, nesse sentido, se apoiaria também no sobrenatural, porque ela também fala de alma. É interessante essa colocação de Kardec, justamente. E vocês estavam falando dos fogos fatos, aqui nessa questão 29, estou vendo aqui que é a fosforescência produzida por gases emanados de substâncias orgânicas em estados de decomposição, geralmente observável à noite em terrenos pantanosos como sepulturas. Isso. Aí o pessoal olha uma sepultura, vê aquela luz ali. Saindo ali. É, acha que é a alma, o espírito. Não, na verdade são os fogos fatos, que são essas substâncias orgânicas em decomposição. É uma fosforescência que produz. Interessante, não é? Então quem foi no cemitério de madrugada... Não precisa correr se vira esses fogos fatos. Eu já fiquei no cemitério não de madrugada, mas bem alta a hora da noite. E chegamos ao final de mais um programa. Passa rápido, semana que vem daremos continuidade. Se Deus quiser, muita paz a todos. que Jesus nos conduza. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através do programa Luz na Penumbra. Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênia Oliveira para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, amigos, queridos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos aqui de volta. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira para darmos prosseguimento a Revista Espírita de 1858 a 1868. Não, 1868. 1868. É isso mesmo. Então, Astênio, como estamos? Olha, nós, no nosso último programa, nós estávamos estudando a Revista Espírita de agosto de 1858. Isso. Que a nossa missão é estudar só as revistas dos anos pares, né? Pares. Então, na Revista de agosto de 1858, nós estávamos estudando uma descrição feita, um artigo escrito, né, pelo Victoria Ensardou, que era médium, né? E que ele, com base nas informações que ele recebeu de alguns espíritos a respeito de Júpiter, ele fez uma descrição. Nós já tínhamos visto um desenho, né? Na medida em que seja possível, através da rádio, ver um desenho, né? É, ver um desenho. Mas nós, pelo menos, comentamos a respeito do desenho de uma moradia de Júpiter, que era a moradia do Mozart, né? E aí, Kardec publicou um artigo completo escrito pelo Victoria Ensardou, a respeito, né, um descritivo do planeta Júpiter. E o que nós vamos prosseguir hoje, né, nessa descrição do Victoria Ensardou, é ele dizendo o seguinte a respeito do planeta Júpiter, né? Ele diz o seguinte, é sobre a margem direita desse rio, então, ele se referia a um rio, né, no nosso programa anterior, e ele fala, é sobre a margem direita desse rio, diz o Espírito. Aí, agora, o Victoria Ensardou abre aspas, porque ele está querendo informar o que disse o Espírito a ele, né? Então, ele diz assim, cuja água te ofereceria a consistência de um leve vapor, vapor, né? Então, aí fecha aspas. Então, a própria água desse rio, para nós, teria a consistência de um leve vapor. Não tem a mesma consistência da nossa água aqui no nosso planeta, né? Aí, como logo em seguida vem uma nota de rodapé, eu vou ver a nota de rodapé para a gente não pular nada, né? Então, nessa nota de rodapé, eu tenho uma nota de Allan Kardec em que ele diz o seguinte, sendo de 0,23 a densidade de Júpiter, isto é, pouco menos de um quarto da densidade da Terra. O Espírito nada diz que não seja verossímil. Concebe-se que tudo é relativo e que nesse globo etéreo, como ele próprio, tudo seja etéreo. Então, Kardec, considerando as informações que ele já detinha na época, informações científicas, né? Sim. Que ele já detinha na época a respeito da densidade de Júpiter, ele fala que essa informação dada pelo Espírito aqui sobre as águas desse rio que são razoáveis, né? Então, voltando, é sobre a margem direita desse rio, diz o Espírito, cuja água te ofereceria a consistência de um leve vapor que está construída a casa de Mozart. Então, Victoria e Sardu está dizendo que sobre a margem direita desse rio estava construída a casa de Mozart. Que, por meu intermédio, Palissy ouve por bem reproduzir sobre o cobre. É o tal desenho, que nós nos referimos ainda há pouco, da casa de Mozart, feita pelo Espírito Palissy, através do médium Victoria e Sardu, tá certo? Bom, só apresento aqui a fachada sul, aqui é o Victoria e Sardu falando, só apresento aqui a fachada sul. A grande entrada fica à esquerda, dando para a planície, dando para a planície. À direita fica o rio. Os jardins estão localizados ao norte e ao sul. Perguntei a Mozart, diz o Victoria e Sardu, perguntei a Mozart quais eram seus vizinhos, quais eram os vizinhos de Mozart. E ele diz o seguinte, mais acima, mais acima, disse ele, e mais embaixo, dois espíritos que não conheces. Então, não adiantava o Mozart falar os nomes, porque eram nomes que nada significavam para nós. Então, mais acima da casa dele, e mais embaixo, dois espíritos que não conheces. Mais à esquerda, apenas uma grande campina me separa do Jardim de Cervantes. Então, ele tinha à esquerda, entretanto, um pouco distante, a residência do Miguel de Cervantes. Então, a gente vê que a gente tem uma boa turma que passou aqui pela Terra e que está habitando Júpiter. É impressionante, quantos espíritos foram para esse planeta porque já mereciam. Sim, e alguns deles, como o próprio caso do Mozart, já tinha vindo de Júpiter, então, encarnou aqui, mas já era habitante de Júpiter, simplesmente voltou para Júpiter. Veio aqui dar uma ajuda, mostrar a música do futuro e aí voltou para a casa dele porque não tinha mais nada para ele fazer aqui. E a humanidade terrena não estava merecendo mais do que isso. É isso aí. E fica com calor. É. Então, eles não devem ter adquirido o mérito de irem para Júpiter em razão unicamente daquela existência na Terra. Exato. Grande parte deles já vieram de mundos mais elevados, dentre eles Júpiter, cumpriram a missão nesse nosso mundinho. Já galgaram uma posição. Ou retornaram para a posição em que eles já haviam conquistado anteriormente. Bom, então prossegue Victoria em Sardu dizendo o seguinte, como as nossas, portanto, a casa tem quatro faces, ele está descrevendo aqui a casa do Mozart, está certo? Como as nossas, portanto, a casa tem quatro faces, laborando em erro se disso fizéssemos uma regra geral. Então, se considerássemos que em razão da casa do Mozart ter quatro faces, que todas as casas de Júpiter teriam quatro faces, né? Quatro lados, né? Então, é construída com certa pedra que os animais extraem das pedreiras do norte. Isso aqui a gente já está bem informado que lá quem faz trabalho pesado é animal, aqui são os animais homens. Isso também mostra a nossa origem primitiva, né? Nós fazemos o trabalho dos animais. Lá, os animais fazem o trabalho. Sim. Então, é construída com certa pedra que os animais extraem das pedreiras do norte e cuja cor o espírito compara o espírito que está fazendo a descrição para ele, que é o pareci, né? Então, de cuja cor o espírito compara a esses tons esverdeados que muitas vezes toma o azul do céu no momento em que o sol se põe. Ele está tentando com os recursos da terra explicar a cor dessa pedra aqui lá em Júpiter, né? Quanto à sua rigidez, podemos fazer uma ideia por essa observação de Palissy, aí ele abre aspas porque seriam palavras do próprio Palissy, que ela se fundiria sob a pressão de nossos dedos humanos tão depressa quanto um floco de neve, mesmo assim, ainda é uma das matérias mais resistentes do planeta. A gente vê que diferença para o planeta Terra, né? Então, uma pedra em Júpiter, ela se diluiria entre os nossos dedos, se fundiria, né? Sob a pressão dos nossos dedos, tão depressa quanto um floco de neve, né? Que nós vamos lá pegando um floco de neve nas nossas mãos e daqui a pouco o floco de neve já não existe mais. Então, se nós pegássemos essa pedra também em Júpiter com o nosso corpo terreno, essa pedra iria se dissolver. Bom, prossegue então Vitória Sardu com a descrição dele. Nessas paredes os espíritos esculpiram ou incrustaram estranhos arabescos que o desenho procura reproduzir. Que o desenho procura reproduzir. Aquele tal desenho que nós nos referimos ainda há pouco a respeito da casa do Mozart. São ornamentos gravados na pedra e coloridos em seguida ou incrustações que restabelecem a solidez da pedra verde por meio de um processo que no momento desfruta de grande popularidade e que nos vegetais conserva toda a graça de seus contornos, toda a delicadeza de seus tecidos, toda a riqueza de seu colorido. Então, esses ornamentos aqui eram a moda daquele momento em que o Palissy em Júpiter naquele momento em que o Palissy estava fazendo a descrição. E o espírito acrescenta então o Victoria Sardot diz e o espírito o Palissy acrescenta aí abre aspas novamente porque agora é o Palissy falando uma descoberta que fareis qualquer dia e que entre vós mudará muita coisa. então não sei aí se certamente o pessoal da arquitetura poderia identificar algo que já existe na Terra e que poderia ser semelhante a esse material aqui de Júpiter porque ele diz que uma descoberta que fareis qualquer dia e que entre vós mudará muita coisa. Isso pode ser sei lá, digamos na época de Kardec não existia o gesso sabe? então alguma coisa da arquitetura já pode existir que fosse semelhante a esse material utilizado em Júpiter. Bem pensado o gesso né? Que ele se dissolve. É. bom, a grande janela prossegue então aqui o Victoria Sardu a grande janela da direita apresenta um exemplo desse um exemplo desse gênero de ornamentação um de seus bordos nada mais é que uma enorme cana cujas folhas foram conservadas o mesmo ocorre no coroamento da janela principal que afeta a forma da clave de sol né? Isso obviamente se tratando de uma casa de moza deveria ter alguma motivação na música né? Então e a gente viu se você se lembra lá no desenho tinha uns sinais musicais lá né? É verdade Então assim o mesmo ocorre no coroamento da janela principal que afeta a forma da clave de sol são plantas sarmentosas enlaçadas e incrustadas é por esse processo que eles obtêm a maior parte do coroamento dos edifícios portões balaústres etc né? Pode em Júpiter a gente não pode imaginar mais que exista ladrão né? Se fosse ladrão não estaria em Júpiter Então é mais mesmo para o ornamento não é para a segurança né? As portas devem ficar abertas Isso é portas, janelas né? Então seria mais para a casa tem portas, janelas etc mais por ornamento do que por segurança Arquitetônico É Porque mesmo os espíritos encarnados em Júpiter não devem encontrar muita resistência na matéria né? Para penetrar sair esse tipo de coisa mesmo estando encarnados né? Bom muitas vezes a planta é colocada na parede com as raízes e em condições de crescer livremente né? Então é como se fosse uma casa natural né? em que transforma as plantas em paredes etc e elas estão vivas crescendo normalmente né? Não é igual aqui que a gente tem que matar árvore para fazer uma mesa né? É verdade bom então cresce e se desenvolve suas flores desabrocham ao acaso e o artista não as encrustou no lugar senão quando adquiriram todo o desenvolvimento requerido para a ornamentação do edifício a casa de Palissy é decorada quase inteiramente dessa maneira né? Então o o o o o Victoria Sardu né? Que vem descrevendo a casa de Mozart aqui faz uma observação que a casa de Palissy é decorada quase inteiramente dessa maneira né? Com essa com esses esses vegetais né? Sim Bom prosseguindo diz ele destinados inicialmente apenas aos móveis depois às molduras de portas e janelas esse gênero de ornamentos aperfeiçoou-se pouco a pouco e acabou por invadir toda a arquitetura interessante né? porque a gente verifica que não precisam ou não matam os próprios seres vegetais para poder atender as suas necessidades atendem as suas necessidades utilizando os seres vegetais sem destruir os seres vegetais que continuam vivos né? e atendendo a necessidade humana é hoje não se encrusta somente as flores e os arbustos mas a própria árvore da raiz até a copa e os palácios como os edifícios praticamente não tem outras colunas então a sustentação dessas casas é feita também de modo natural né? então as árvores constituem as colunas dessas residências né? a gente está bem pertinho de chegar lá né? pertinho bom então vamos voltar continua o Victoria Sardu uma incrustação da mesma natureza serve também para decorar as janelas flores ou folhas muito grandes são habilmente despojadas de sua parte carnuda restando apenas um feixe de fibras tão finas quanto a mais fina musselina então parece-me aqui que embora retire a parte carnuda dessas flores ou folhas elas não morrem com as suas fibras e tal permanecem existindo cristalizam cristalizam-nas e dessas folhas reunidas com arte constrói-se uma janela inteira que apenas filtra para o interior uma luz muito suave ou ainda são revestidas de uma espécie de vidro liquefeito e colorido de todos os matizes que se cristalizam no ar transformando a folha numa espécie de vidraça deve ser uma coisa linda aqui a gente já vê tanta coisa linda um planeta inferior tem coisas lindas uma casa envidraçada de frente para o mar parece um palácio de cristal exatamente isso é falado isso aqui no planeta Terra agora imagina o que a gente não tem um palácio de cristal de Petrópolis e agora imagina se a matéria densa pesada da gente é possível fazer isto imagina nesses mundos elevados da disposição dessas folhas nas janelas resultam encantadores buquês transparentes e luminosos então repetindo da disposição dessas folhas nas janelas resultam encantadores buquês transparentes e luminosos devem ser residências assim semelhantes aos bolos de noiva assim do que nós temos aqui né deve ser assim quase que angelical né porque é difícil imaginar algo tão tão flui sim fluente sei lá o fluido o fluido é um fluido né prosseguindo continua o Victoria Sardu quanto as dimensões dessas aberturas e a mil outros detalhes que podem surpreender a primeira vista vejo-me forçado a adiar a explicação então ele não iria nesse momento dar qualquer explicação a respeito das aberturas e outros detalhes dessas janelas etc né vejo-me forçado a adiar a explicação a história da arquitetura em Júpiter demandaria um volume inteiro renuncio também a falar sobre o mobiliário para aqui me ater tão somente a disposição geral da casa né então ele se eu fosse falar de toda a arquitetura de Júpiter ia levar um livro isso e ao que parece ele já tinha informações suficientes né pra poder e é interessante que ele não tinha a profissão de arquiteto né mas entendia tudo que era descrito e mostrado né pelo pelos espíritos bom ele prossegue então já caminhando para a finalização da descrição de Júpiter né dizendo o seguinte o leitor deve ter compreendido de tudo que precede que a casa do continente não deve ser para o espírito mais que uma espécie de pousada provisória né obviamente que ele vai explicar melhor porque uma pousada provisória até porque de imediato nós já acharíamos estranho um espírito elevado aposentado né sabe um espírito de um planeta desse que ficasse fixo numa residência e por quanto tempo já que a vida nesses mundos superiores é extremamente mais longa né então seria um espírito inúteis preso dentro de uma casa espetacular desta né daí ela ser provisória então o leitor deve ter compreendido de tudo que precede que a casa do continente não deve ser para o espírito mas que uma espécie de pousada provisória a cidade baixa e aí não é só quem participou dos programas anteriores né é que deve se lembrar da cidade baixa que espíritos habitam a cidade baixa e aquela cidade aérea né para os espíritos mais elevados e daí por diante né então a cidade baixa quase que só é frequentada por espíritos de segunda ordem obviamente que aqui ele não está se referindo espírito de segunda ordem de acordo com aquela classificação do Kardec ele está falando de segunda ordem dentro de Júpiter né então tem espírito de primeira ordem em Júpiter e de segunda ordem em Júpiter também em outros planetas né cada um tem sua escala sim tem sua escala então agora de qualquer forma saber que existem espíritos de segunda ordem em Júpiter já nos anima mais porque pelo menos como espíritos de segunda ordem a gente pode ter esperança de ir para lá é verdade não é bom então a cidade baixa quase que só é frequentada por espíritos de segunda ordem encarregados dos interesses planetários da agricultura por exemplo ou das trocas deve ser do comércio né e da boa ordem que deve ser mantida entre os serviçais dessa forma todas as casas situadas no solo então acho que não são aéreas tá então no solo do planeta Júpiter né então dessa forma todas as casas situadas do solo só dispõem do térreo e do andar superior então quase todas as casas ele fala que todas as casas né elas teriam dois pavimentos né então todas as casas situadas situadas no solo todas as dispõem do térreo e do andar superior um destinado aos espíritos que atuam sob a direção do senhor então essas casas teriam seus senhores né o senhor aqui com S minúsculo né então essas casas teriam seus senhores seus proprietários né então um destinado um andar né destinado aos espíritos que atuam sob a direção do senhor e acessível aos animais então um dos andares também acessível aos animais então nós temos aqui nossos gatos nossos cachorros etc né nossos pássaros isso aqueles que ainda prendem pássaros ainda né bom então um destinado aos espíritos que atuam sob a direção do senhor e acessível aos animais o outro reservado e nosso tempo tá acabando né e outro reservado tão somente ao espírito que aí reside apenas ocasionalmente tá espírito com E maiúsculo então o senhor reside aí ocasionalmente é isso que explica o fato de vermos nas diversas habitações de Júpiter nesta por exemplo e na de Zoroastro então aqui quando ele fala nesta é a de Moza e agora ele dá uma dica a respeito da casa de Zoroastro né então é isso que explica o fato de vermos nas diversas habitações de Júpiter nesta por exemplo e na de Zoroastro uma escadaria e até mesmo uma rampa aquele que rasa a água como a andorinha mergulha na água né como a andorinha e que pode correr sobre as hastes do trigo sem as curvar passa muito bem sem a escadaria então os espíritos encarnados né mais leves né isso passa muito bem sem a escadaria e sem a rampa para penetrar em sua casa mas os espíritos inferiores não tem o voo fácil não se elevam senão aos solavancos e nem qual é o carro velho né não se elevam senão aos solavancos e nem sempre a rampa lhes é inútil enfim a escadaria é de absoluta necessidade para os animais serviçais porque eles não volitam né que apenas caminham como nós estes últimos que seriam os animais serviçais tem seus pavilhões aliás muito elegantes e que fazem parte de todas as grandes habitações mas suas funções os chamam constantemente a casa do senhor é necessário facilitar-lhes a entrada e o percurso interior daí essas construções bizarras cuja base lembra muito nossos edifícios terrestres mas deles diferindo por completo na parte superior que é a parte da habitação do dono e acabou o nosso tempo nossa senhora tá tão bonito pois é terminamos essa página essa página não né que essa página continua vai continuar terminamos por hoje a revista espírita de 1859 1858 1958 a mil novecentos não mil oitocentos e oitocentos e oitocentos e oitocentos e sessenta e oito isso eu a maurice santos e a stênio evangelista de oliveira muita paz e vamos e vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino Jesus dá-nos coragem para a luta piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho e que dentro em pouco ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas possamos sentir Senhor no mais íntimo de nosso ser a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença que assim seja acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora Música Música Tchau, tchau.